Ah, mas por que você tá fazendo isso, YouTube? Você acha mesmo que eu sou burro? Por que você acha que eu ia deixar vocês, canais pequenos, falarem mal dos meus canais grandes? Meu nome é Polar e hoje eu tô aqui pra reclamar. Recentemente o YouTube tá uma bosta, cortando alcance do nada, considerando canais como infantis do nada e até mesmo retirando inscritos. E o mais engraçado disso tudo é que a única comunidade que tá reclamando disso é a nossa comunidade, a comunidade de canais de opinião. Vamos usar aqui como exemplo o canal do Bemol. Você fica dois meses criando conteúdo pra essa plataforma, todo dia que dá, na esperança de crescer e atingir uma meta. E quando você finalmente atinge essa meta, você faz um vídeo de agradecimento. E esse vídeo, na teoria, seria o mais importante do seu canal. Aí o YouTube vai lá e corta o alcance do seu vídeo. E como se já não fosse cagado o suficiente, o YouTube adiciona uma nova regra, uma nova diretriz, na qual eu vou resumir pra vocês. Basicamente, você não pode falar mal, entre aspas, de um YouTuber de forma que possa denegrir a imagem dele. Basicamente, se algum YouTuber grande fizer merda, você é obrigado a passar pano. E como eu disse no começo do vídeo na animação, não faz sentido pro YouTube deixar que nós, canais pequenos, falemos mal de canais grandes, na qual são a maior fonte de renda do YouTube. Com essa nova regra, o YouTube tá querendo silenciar os canais de opinião. E, cara, eu vi que tem uma galerinha querendo fazer uma revolução aqui no YouTube, entre aspas, pra tentar remover essa regra, mas eu sinto dizer pra vocês que é impossível. Nós somos apenas uma comunidade pequena, que ainda tá crescendo. Quando foi adicionada a regra Family Friendly, na qual você não pode xingar, todas as comunidades do YouTube se juntaram pra tentar remover essa diretriz do YouTube. Os maiores canais do Brasil se juntaram, mas acabou que não resolveu em nada. Eu acho meio difícil apenas uma comunidade, que é a nossa, possa fazer algo. E, cara, quem mais vai sofrer com essa regra são os canais grandes, que dependem de assuntos em alta pra poder ganhar dinheiro. Como, por exemplo, o Zee e o Wolf. Ou até mesmo o Digo, que também depende de assunto em alta pra ganhar dinheiro. Eu não sei se essa regra já tá validada, se ela já tá valendo, ou até porque o Zee tá fazendo vídeo como se o mundo fosse acabar amanhã. Sério, mano, o maluco tá fazendo vídeo todo dia. E até agora ele não falou nada sobre Strike ou Flag, então parece que a regra ainda não tá valendo. Você já morreu. Você já morreu. E aí